O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor, ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Olá pessoal, tudo bem? Uma vulnerabilidade no Wi-Fi pode gerar problemas para vários equipamentos de todos os distribuidores que a gente tem hoje no Brasil. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cyber Security, todos os sábados, aqui no canal do CT Hub no YouTube, 9 da manhã. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative as notificações no modo Todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub faz. Bom, de vez em quando a gente fala aqui no programa sobre vulnerabilidades específicas de um determinado software, de um determinado fabricante, de um determinado equipamento. Esse tipo de vulnerabilidade é comum, acontece, todo fabricante está sujeito a ter algum problema, algum bug lá que possa ser utilizado por hackers, por malfeitores, gangues criminosas. Só que existe um tipo de vulnerabilidade que é um pouco mais preocupante, aquela vulnerabilidade que é vulnerabilidade de protocolo, uma vulnerabilidade básica de sistema, que pode afetar vários fabricantes diferentes. Então, essa semana teve um caso bem interessante, que foi publicado, na verdade está em pré-publicação, mas já saiu na empresa especializada, de uma vulnerabilidade na pilha do Wi-Fi. Ou seja, uma vulnerabilidade na especificação que foi feita de como que um Wi-Fi se comunica, o access point com o equipamento, com o celular, com o computador, com o notebook, por exemplo. Então, tem uma ineficiência, uma sutileza dentro da especificação que foi feita originalmente, em que abre brecha para um ou outro fabricante implementar sua pilha de Wi-Fi, seu código fonte de Wi-Fi, de um jeito ou de outro, e acaba podendo ser sujeito a esse problema. E já existe a confirmação de alguns grandes fabricantes que estão sujeitos a esse problema e se reconhecendo esse problema nos equipamentos que eles fabricam. Então, é importante a gente conhecer e se preparar, seja atualizar no sistema, seja, eventualmente, se até substituir em algum equipamento, para evitar ter problema, ter dor de cabeça com essa vulnerabilidade. Então, vamos ver aí os links. Bom, como sempre, eu vou deixar os links aí dos artigos na descrição do vídeo, para vocês poderem ler o detalhe, né? Mas, como é de costume, as principais informações do mundo de cibersegurança são em inglês. Então, vou mostrar aqui, vou traduzir um pouquinho para quem não tem domínio aí da língua. Então, aqui é o site do The Register, é um site do Reino Unido, né? Que fala bastante da questão de cibersegurança também, dentro das publicações dele, das notícias que eles trazem. E aí, o artigo aqui fala, um aviso importante, uma advertência. As suas redes Wi-Fi podem vazar dados, informações confidenciais, devido a uma ambiguidade na especificação do Wi-Fi. Então, a especificação do Wi-Fi, ela foi criada pela Instituição Internacional de Engenheiros Eletrônicos, né? A I3E, e aí eles, nessa especificação, eles mencionam uma questão de economia de energia. Então, basicamente, tem um buffer, que é uma fila de dados dentro dos equipamentos, dos access points, dos frateadores, etc. Prevendo já que um determinado celular, um determinado notebook, o que a gente chama de um device, um dispositivo conectado no Wi-Fi, ele pode falar assim, ó, vou economizar energia, vou dormir. E aí, ele manda um pacote dizendo, vou descansar, guarda para mim as informações, daqui a pouco eu volto. E aí, quando ele manda, retornei, acordei de novo, recebe as informações que ficaram comandadas nessa pilha, nessa fila de informações do access point. E aí é que tem um problema, né? Então, o que que acontece? Vai ter, nesse ano, um simpósio mundial de criptografia em Tóquio, no Japão, né? E aí, dois professores, né? Liderados pelo Matthew Vanhoef, que é um professor na Universidade da Bélgica, de Leuven, né? A gente já falou, inclusive, dessa universidade aqui no programa. Tem bastante analista, bastante estudioso de criptografia nessa universidade. E aí, tem dois co-autores, que são o Doman Shepard e o Arhangatana, que são da Universidade Northeastern, que é nos Estados Unidos. Então, os dois fizeram um paper, né? Fizeram uma publicação. Ainda está, pelo que eu entendo, ainda está numa fase de pra-print, então ainda vai ser publicado oficialmente nessas revistas e apresentado nesse simpósio. E aí, essa publicação, que é muito interessante, explica os detalhes desse ataque. Então, está aqui o link, também está bem fácil de ter acesso, né? De a gente acessar. E aí, nessa publicação, ele menciona o problema na manipulação das filas de transmissão. Então, tem uma ilustração aqui que dá para entender o que acontece. A questão é a seguinte, a gente tem o hardware do Access Point. Dentro desse hardware tem lá o software dele, o sistema operacional dele, tem o Demon, que é o serviço que fica rodando lá, o programa que fica rodando, que fica fazendo trânsito de dados, né? Enviando e transmitindo dados para o cliente, que é o dispositivo, como eu mencionei agora há pouco. Então, o seu celular, quando ele se conecta no Access Point, e ele vai receber informações do Access Point, ele tem uma fila interna que armazena, no nível do sistema operacional do Access Point, os pacotes que vão ser enviados. E aí, eventualmente, o seu celular pode enviar uma mensagem dizendo, entre no modo... eu estou entrando no modo de economia de energia, no PowerSafe. Quando ele manda esse pacote, o que é esperado do Access Point, o que é esperado do equipamento de Wi-Fi, é que ele armazena os dados lá dentro, dentro de uma fila. Então, ele vai enfileirando os pacotes que não foram ainda enviados, não foram recebidos indo para o dispositivo, para que quando o dispositivo mande um outro pacote com uma flagzinha dizendo Wake Up, ou seja, despertei, aí toda aquela informação que tinha sido retida lá é enviada para o cliente. Qual que é o problema que os pesquisadores perceberam que acontece? Por uma falha na especificação, a especificação não deixa claro como que deveria ser feito esse tratamento em equipamentos de Wi-Fi, e aí cada fabricante pode fazer de um jeito ou de outro a sua implementação particular. O problema que foi encontrado é que entre os dois pacotes, o pacote de início de repouso e o final do repouso, pode vir um pacote de um outro equipamento, inclusive, e aí que está o problema, é um outro equipamento, refazendo o fluxo de autenticação. Então, entre os dois momentos, entre o Power Save e o final, que é o Wake Up, entre o dormir e o acordar, algum outro equipamento poderia fazer, mandar um pacote dizendo, estou solicitando uma reautenticação, uma associação, utilizando o MAC Address, ou seja, a identificação de hardware do cliente. Então, o cliente original, ou seja, o seu celular, o seu iPhone, se conectou no Access Point. Ao fazer, em algum momento, um atacante que não é o seu equipamento, ele pode fazer um pacote do Power Save, sem a autenticação adequada, e aí começa a ter o acúmulo de pacotes, que deveria ser para o seu celular, estão sendo acumulados lá no roteador, no Access Point, e aí, em seguida, esse atacante, esse software mal intencionado, vem e manda reiniciar o processo de autenticação, no lugar do seu equipamento. Ao final desse processo de autenticação, ao receber um Wake Up, um comando de restabelecer a comunicação, aqueles pacotes, aquela informação que ficou acumulada dentro do Access Point, vai vir para o atacante, e não para o seu celular, não para o seu equipamento. Então, é um mecanismo de personificação, dentro daquele framework, que a gente já falou algumas vezes no programa, o ATT&CK, dentro daquele framework, isso aqui é personificação, é alguém se fazendo passar por um equipamento autenticado, então, alguém, no caso, um software mal intencionado, um computador mal intencionado, um notebook, por exemplo, vem e resgata informações do seu celular. Então, é bastante preocupante fazer isso, porque ele vai acabar recebendo informações que deveriam ir para o seu computador, para o seu celular, e ele vai poder examinar essas informações. Então, tem uma possibilidade, ainda não tem relato de uso efetivo desse problema aqui, dessa vulnerabilidade, aí, nas empresas, nas casas, mas existe a possibilidade de ser explorado. Então, muito provavelmente, vai começar a ser explorado, se não houver as medidas de defesa, que eles, inclusive, publicam aqui no post. Então, vai começar a ter esse problema. Tem uma segunda questão aqui, que é preocupante, que, além de simplesmente, xeretar o seu tráfego, xeretar os pacotes que você deveria estar recebendo, um atacante, que está na mesma rede Wi-Fi que você, poderia colocar pacotes, inserir pacotes artificiais nessa fila. Então, ele poderia fazer o seu computador receber tráfego, que não é o tráfego que você esperaria. Então, você está acessando um site, por exemplo, o site do seu home banking, e aí, no meio da informação, que deveria vir do banco, vem informações que os criminosos estão inserindo. Então, é algo bastante preocupante, né? Lógico que, assim, dentro dos grandes fabricantes que reconheceram que tem esse problema, entre eles tem a Cisco, existem medidas que eles estão tomando de proteção, inclusive atualização, estão tentando corrigir esse problema. Mas a Cisco, que foi a primeira a reconhecer que existe esse problema nos equipamentos deles, aliás, é um ponto positivo reconhecer que tem esse problema, essa vulnerabilidade, eles já falaram o seguinte, não é tão crítico assim o problema, porque a gente está falando do nível do Wi-Fi, da camada de comunicação do Wi-Fi. Um bom sistema de segurança, ele não se foca em uma única camada, ele não é concentrado em uma única camada da segurança. Então, o seu banco, o seu navegador, o seu software, deveria ter proteções adicionais, que é o caso do TLS, é o caso do SSL. Então, se você está fazendo uma conexão com um site seguro, a própria comunicação é criptografada. Logo, lógico, mesmo que tivesse algum tipo de resgate das informações, de pacotes do nível mais baixo da comunicação do Wi-Fi, a sua informação estaria segura, porque ela está criptografada no nível mais alto de aplicação. Bom, está aqui a lista dos fabricantes e softwares que os pesquisadores já testaram e já falaram que estão comprometidos, que têm essa vulnerabilidade. Então, access points da Cisco, da D-Link, da ASUS, então, da Aruba. Então, infelizmente, não é algo restrito a um único equipamento, a um único fornecedor. É algo que tem a ver com uma vulnerabilidade no nível muito básico, no nível de pilha de protocolo do Wi-Fi. Então, agora vai ter uma corrida, lógico, para todos os fabricantes e fornecedores repensarem a sua implementação da pilha Wi-Fi para corrigir essa vulnerabilidade, para criar alguma metodologia, alguma salvaguarda para evitar que um criminoso possa utilizar essa vulnerabilidade para recuperar os dados que estão trafegando aí pela rede de sem fio. É lógico que a gente tem que se precaver mantendo o software atualizado e utilizando um software seguro. Então, quando a gente está navegando no site, verificar que o site é fidedigno, que tem o cadeadinho, que tem o certificado atualizado, evitar clicar em link de e-mail, aquelas recomendações de segurança de sempre. Mas, infelizmente, esse problema, essa vulnerabilidade, vai gerar um pouquinho de dor de cabeça para os fabricantes e também para os usuários, para esses equipes de TI, que vão ter que manter os equipamentos atualizados e manter uma certa vigilância a respeito do tipo de tráfego que a gente tem na rede sem fio. Uma recomendação adicional, cuidado, use com muita participação, com muito cuidado, redes públicas. Então, quando você está num café, num hotel, em algum lugar que não é do seu domínio, seja na sua casa, não é o seu trabalho, então, cuidado com as redes públicas, essas redes que a gente começa a utilizar o Wi-Fi para ir lá no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Não confie nessas redes para fazer coisas críticas, que exigem sigilo. Então, cuidado de utilizar essas redes, por exemplo, para trafegar informações pessoais que são sigilosas. Bom, esse é o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima e fiquem em segurança. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho